O javali é um animal forte e poderoso, capaz de infligir graves ferimentos com seus dentes e presas extremamente afiadas. Seu tamanho e força variam de acordo com a espécie e a idade, mas geralmente os javalis adultos podem pesar entre 50 e 200 kg e medir entre 1,5 a 2 m de comprimento. Os javalis são animais adaptados à vida selvagem e possuem algumas características físicas que os ajudam a sobreviver. Eles têm uma estrutura corporal robusta e musculosa. Além disso, seus dentes são afiados e longos, o que lhes permite se defender ou caçar pequenos animais. Porém, existem alguns animais que não têm medo de enfrentar esses porcos selvagens, principalmente quando eles invadem seu território. Assim como no caso a seguir, onde um javali apareceu no meio de um grupo de porcos domésticos e resolveu atacar um deles. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um javali selvagem ataca uma grande porca doméstica que estava passando. A porca estava com seus filhotes e resolveu enfrentar o porco selvagem. O javali levou uma grande surra da porca. Ela o enfrentou com diversas mordidas e utilizando seu grande tamanho para vencer o porco selvagem que atacou o animal errado. Dessa vez, essa porca mostrou para esse javali quem manda no pedaço e botou ele para correr de volta para o mato. Música 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 Música